Escrevo muita coisa no carro. A última música que eu escrevi agora também foi no carro. Não foi hoje, mas foi semana passada. Quantas músicas já tem? O quê? Escritas? Eu tenho escritas, mas eu não tenho feitas ainda. Tipo, eu não fiz a melodia ainda e não tá em... Eu boto várias opções de rima quando eu tô escrevendo. Então, tipo assim, a música é bem mais comprida agora. Ela tá tipo desse tamanho. Entendi. Aí eu vou escolhendo depois e montando. Ah, com as palavras que você quer no... É, e rimando, aí fazendo a história. Então, tipo, ela recém tá no escopo. Na verdade, eu inicio meio que texto. Você escreve ou você digita? Digito. Mas você não tem um caderninho ali, tipo... Não. Qualquer momento. Agora, se você tiver uma ideia, você... Eu anoto direto. Às vezes eu falo uma frase assim... Opa, essa frase é boa. Ah, então agora você fingiu que a portaria tava te ligando. E eu escrevendo. E você foi anotar. Eu entendi. Ou eu fico assim, tipo, eu tô aqui, aí pensei num negócio aqui, num sentimento que veio. Aí eu fico, tipo, não esquece, não esquece. Aí depois eu vou anotar. Nossa, gente. É muito... Ou é dom, né? É Jesus amado. Eu não sei, sabia? Eu não fico pensando, será que eu sou boa ou não? Eu não sei. Eu só faço as minhas coisas. Tipo assim... Você ainda tem dúvida? É, Luísa. O que que tá acontecendo? Não, eu prefiro não ficar pensando. E tipo assim, sei lá. Não sei. Prefiro só fazer minhas coisas. Só viver. Só ir. Nossa, a gente falou junto, né? A gente tem uma sintonia, né? Porque sei lá, às vezes também não sei. Sei lá.